Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro. E o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Mais três pessoas morrem em acidente na BR-262. Três Lagoas registra 272 novos casos de covid e 27 pessoas estão internadas em leitos e também na UTI do hospital. E a Prefeitura divulga locais para a realização de provas do concurso público. O secretário de administração e o diretor de recursos humanos falam dos últimos preparativos para o concurso que acontece neste domingo. E o vereador vai apresentar projeto de lei que proíbe uso de banheiro unissex em Três Lagoas. Hoje nós vamos falar sobre esse projeto polêmico aqui no RCN Notícias. E o lar dos idosos precisa de ventiladores nesse calorão. O secretário estadual de saúde visita hoje Três Lagoas e participa, inclusive, às 11 horas do TVC agora. E vândalos continuam danificando o patrimônio do município. São alguns dos destaques do RCN Notícias desta quarta-feira. E nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar de isenção de imposto na aquisição do carro zero para pessoas com deficiência. Tem muita gente que tem esse direito, mas não sabe. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, no RCN Notícias, informações sobre uma novidade, viu? O Ministério da Saúde divulgou ontem novidades a respeito de como que fica a dispensa, o afastamento do trabalhador com Covid ou com a suspeita da doença. O prazo foi reformulado e as exigências também mudaram. Eu vou detalhar essa informação já já aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, o dia amanhece com o sol e poucas nuvens. As temperaturas devem subir durante o dia e a máxima pode chegar a 33 graus. Há uma probabilidade de 40% de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde e à noite em Três Lagoas. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 68%. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus. Para Naíba, a mínima é de 22 graus e máxima de 33. Aparecida do Taboado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Inocência apresenta mínima de 22 graus e máxima de 30. E água clara, mínima de 26 e máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Nesta manhã de quarta-feira, 26 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagos. E a umidade relativa do ar em 64% com o céu bastante nublado. Para uma quarta-feira aí que promete calor, né Ana? Exatamente. Mas eu ouvi falar que tem previsão de frio para Mato Grosso do Sul, para Três Lagos. Será, gente? Será que vem frio por aí nesse verão brasileiro? Quem tem a resposta para a gente é ele, o Isael Espíndola. Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. Isael Espíndola tem previsão de frio para Três Lagos, para Mato Grosso do Sul, é verdade? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira, Ana. Ana, não é frio, não é aquele frio de inverno, não. É apenas uma massa de ar fria que consegue romper aí essa massa de ar quente e vai trazer aí um alívio, né, nesse calorão depois desses últimos dias que castigou e muito, principalmente, aqui a costa leste de Mato Grosso do Sul. Inclusive, hoje a gente já consegue perceber, né, realmente um alívio. Por mais que esteja 26 graus, o céu está aí parcialmente nublado, tem previsão de chuva e essa massa de ar fria consegue romper, né, justamente no período da tarde, trazendo um alívio. Inclusive, Ana, depois dos termômetros registrarem acima de 38 graus nos últimos dias, ontem mesmo, chegou aos 40 graus e aquela sensação térmica de 41, 42 graus. Bom, para hoje a máxima será de 33 graus. Um alívio, né, ainda bem, porque aquele calorão castigou e muito, principalmente aí, as pessoas que precisam trabalhar nas ruas de Três Lagoas. Bom, de acordo com o Imético Instituto de Meteorologia, o calorão que castigava a costa leste de Mato Grosso do Sul dá uma trégua, porque essa onda de calor que estava influenciando o centro-sul do Brasil, ela perde força e, com isso, uma massa de ar fria chega até o nosso estado, deixando as temperaturas mais agradáveis. Inclusive, para amanhã, a máxima será de 30 graus, que é bem diferente dos 38, 39 e até mesmo 40 graus. Então, não é frio, mas é claro que trará uma sensação bem mais agradável do que nos últimos dias. Viu, Ana? Volto com você. Obrigada, Israel. Que maravilha, né, gente? Ah, já amenizando esse calorão, tá ótimo, né? Eu gosto do calor, confesso que prefiro calor do que o frio. Mas esse calor que tem feito em Três Lagoas, hein, gente? Tem judiado, né? Tem castigado a gente, né? E daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar, inclusive, do Lar dos Idosos, que está precisando de ventiladores. Eu já vou até antecipando. Se você tem ventilador aí em casa, pode comprar um, quer fazer uma boa ação. Vamos colaborar com o Lar dos Idosos? Vamos ver se no RCN Notícias de hoje a gente consegue alguns ventiladores lá para o Lar dos Idosos? Vamos fazer essa campanha hoje aqui no RCN Notícias? Porque já, já a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai bater um papo com o presidente do Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas, gente. Porque os nossos idosos estão passando calor, viu? Tem ventilador, alguns quartos lá tem ar-condicionado, mas só que um ventilador não tem sido suficiente, não. Vamos ver se no RCN Notícias de hoje a gente consegue arrecadar ventiladores para os nossos idosos do Lar. Quem estiver aí na sintonia, tiver um ventilador para doar, ou quiser comprar um, fazer uma boa ação, é tão bom, né? Começar o ano fazendo uma boa ação. Pode entrar em contato aqui com a gente, né? Através do 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ou você pode deixar o seu recadinho na nossa live, aí no Facebook do JP News e no Facebook da Cultura e da TVC. Deixa o seu recadinho, olha, eu tenho um ventilador, eu quero doar um ventilador, eu quero fazer uma boa ação. Vamos ver se no RCN Notícias de hoje a gente consegue arrecadar pelo menos um, dois ventiladores para a gente contribuir com essa campanha que já já a gente vai dar mais detalhes aqui no RCN Notícias. Combinado, pessoal? 6h41, vamos de informações do setor policial agora? É hora do Alfredo Neto, porque o Alfredo atualiza a gente agora a respeito das informações da polícia. Alfredo, as últimas 24 horas aqui em Três Lagoas e, infelizmente, Alfredo, a gente já começa falando de acidente de trânsito, né? Ontem nós trouxemos aqui informações de um casal muito querido, conhecido aqui em Três Lagoas, que morreu, né? Vítima de acidente de trânsito aí na BR-262. Anteontem, né? Aconteceu esse acidente. Ontem nós trouxemos aqui no RCN Notícias. E hoje, infelizmente, a gente já começa a quarta-feira falando de mais um acidente de trânsito, este registrado ontem, Alfredo. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, mais um acidente de trânsito com mais um saldo negativo para a BR-262. Infelizmente, no mesmo trecho, ali no mesmo pedaço da BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, aonde três pessoas acabaram perdendo a vida. Mais um acidente que dizimou uma família. Aquele dos traslagoenses foi o casal que veio a óbito após o caminhão cruzar à frente deles e causar o acidente. Desta vez, foi uma Toyota Hilux que, na contramão, ali uma forção, uma ultrapassagem, perdeu o controle e, mesmo tentando desviar, indo para o acostamento, esta família acabou atingida pela caminhonete que, sem controle, invadiu o acostamento, aquele trecho que tem um acostamento, e acabou pegando o carro em cheio e destruindo os veículos. No acidente, Ana, faleceu a família inteira, o Eliton Neves de Oliveira, de 41 anos, que dirigiu o carro, a mãe dele, a senhora Darcy Neves de Oliveira, de 71 anos, e o pai dele, o Ailton Lemes de Oliveira, de 67 anos. Ambos estavam dentro do veículo, estavam no sentido Água Clara-Campo Grande e a caminhonete no sentido contrário, Campo Grande, Três Lagoas. Quando o motorista da caminhonete forçou uma ultrapassagem na subida, percebeu que não daria conta. A família que estava nesse carro, o Eliton, jogou o carro para o acostamento para tentar evitar a colisão, mas a velocidade da caminhonete Hilux era tanta que o motorista perdeu o controle, passou por cima do carro e jogou o veículo para fora da rodovia. O veículo Renault Quid, que eles estavam, foi totalmente destruído e tanto o Eliton quanto o pai dele, o Ailton, ficaram presos na ferragem. Já a mãe de Eliton, a senhora Darcy, foi arremessada para fora. Mesmo com o centro de segurança, a força, a energia desse impacto foi tamanha que o corpo dela foi arremessado para fora, rompendo, arrebentando o centro de segurança, segundo as informações do perito criminal que acompanhou o serviço. O corpo de bombeiros, o SAMU e a PRF foram chamadas assim que o acidente aconteceu, foram até o local, mas como as vítimas já estavam em óbito, não houve o que fazer, a não ser isolar o local até a chegada do perito que foi chamado para fazer o trabalho de levantamento de dados. O motorista da Hilux, o Luiz Felipe, um rapaz aí de 36 anos, 37 anos, ele foi resgatado até o hospital lá de Ribas, no Rio Pardo e de lá levado para Campo Grande. O estado de saúde não foi informado, apenas que ele foi transferido para exames complementares, o que dá a entender que o estado de saúde não seria grave. Infelizmente, quem perdeu nessa história foi uma família inteira que estava respeitando as leis, estava respeitando as normas, tentando cumprir as regras para não se colocar em perigo e não levar perigo para ninguém e acabaram vitimadas por um minuto de irresponsabilidade de alguém que, com pressa ou simplesmente não levando em conta o perigo que seria colocar a vida de terceiros em risco, fez o que lhe deu na cabeça e acabou tendo este resultado. Infelizmente, mais uma família destruída na BR-262. Sabemos que a BR-262 é famosa por conta dos acidentes, já por conta de buracos, alguns trechos muito estreitos. Aqui no nosso estado, a gente tem poucos locais de serra nessa parte leste, mas algumas subidas são íngremes e longas, o que faz alguns caminhões ficarem mais lentos, alguns caminhões chegam a rodar a 10 km por hora ou até menos, quase parando por conta do peso e da subida muito ígrime. Alguns motoristas acabam forçando ultrapassagem ou apressadamente acabam acelerando demais, não conseguindo vencer algumas curvas e invadindo a pista contrária. Alguns trechos foram reformados, alguns continuam com defeitos, com danos na malha viária, e o que a gente vê acontecer é isso. Algumas imperícias de alguns motoristas que, por irresponsabilidade ou por falta de conhecimento de pegar a estrada, acaba provocando acidentes como esse. O acidente, antes de ontem, que vitimou os translagoenses, era um motorista já velho, de estrada, muito experiente, tinha 73 anos, estava com a habilitação vencida há um ano, mas a pressa, ao invés de fazer o contorno, sair para a direita no acostamento, esperar o tráfego se liberar, fazer o retorno para poder acessar o pátio de manobras aonde ele iria carregar? Não. Resolveu atravessar a pista de uma vez, sem se dar conta do carro que estava à frente, não calculou a velocidade, a proximidade, se iria bater ou não, que com certeza ele viu o carro, impossível não ver, e causou aquele acidente. Desta vez, foi uma ultrapassagem em local proibido, já que o perito constatou que, pelas marcas de frenagem, ele começou aonde existia a faixa contínua, aonde proibia ele de ultrapassar e acabou jogando o carro contra a pista contrária e o Wellington, que dirigia este carro, acabou jogando para o acostamento para evitar a colisão, mas, mesmo assim, a caminhonete, tão rápida que estava, não conseguiu se manter na pista de rolagem, foi para o acostamento, passou por cima do carro onde estava essa família e os dois veículos foram parar no Matagal, às margens da BR-262. Ana. Zé Alfredo, a gente lamenta mais esse acidente de trânsito, ontem nós já falamos aqui, inclusive cobramos as nossas autoridades, a gente tem feito isso há tantos anos já, cobrando as nossas autoridades para que duplique a BR-262, para que ela seja duplicada nessa rodovia, eles alegam que não tem trafegabilidade suficiente, o número de veículos que trafegam pela BR-262 não consegue manter uma rodovia privatizada. Gente, será que tem que só lucrar, só lucrar? A gente sabe que a iniciativa privada, ela vê lucro, mas o próprio governo federal, gente, quando é uma rodovia nessas condições, o próprio governo federal vai lá, faz a obra, depois entrega para a iniciativa privada, o que não dá é para a gente falar todos os dias ou quase todos os meses de mortes aí na BR-262. Quantos acidentes de trânsito registrados, né? Isso nós estamos falando de morte, Alfredo. Imagine os acidentes que acontecem aí, que a gente nem divulga aqui, que as pessoas ficam com os prejuízos materiais ou até mesmo com sequelas por conta desses acidentes. É o que você colocou, é uma rodovia que não oferece as mínimas condições. Tem aqueles que ainda têm um pouco de experiência, conseguem trafegar ainda um pouco melhor, mas quem é inexperiente, quem não tem muita experiência com estrada, em rodovia, gente, com certeza essa rodovia é um perigo e é o que a gente está vendo aí. Claro que tem imprudência dos motoristas, não tenha dúvida, mas tem aqueles que às vezes acham ah, eu vou conseguir ultrapassar e é onde que acontecem esses acidentes, né? É, Ana. E sem contar outra coisa, as autoridades falam que a BR-262 não tem o fluxo adequado para comportar um pedágio, porque na imaginação de quem deu essa resposta é que precisaria de um fluxo intenso de veículo para dar mais dinheiro. Na verdade, a gente sabe que existem várias rodovias que dão acesso à costa leste, norte, oeste para Campo Grande. Tem um trecho que sai de Batágua Sul, passa Santa Rita do Pardo e vai para Campo Grande. Outro por Selvíria. Outro lá por Paranaíba. O que a gente sabe é que a maioria desses locais também são utilizados como escoamento do fluxo do estado de São Paulo, Minas, para Campo Grande e também do Paraná, só que eles fazem isso. Algum deles tem esse trecho por conta da BR-262 não ter estrutura. A maioria deles sabe que a BR-262 tem trechos com buracos, alguns uma cratera, outros uma panela, cabeceiras de ponte mais elevada do que a pista, alguns trechos com curva acentuada sem sinalização adequada, sem acostamento. Se furar o pneu, você tem que jogar para o meio do mato ou você tem que rodar até destruir o pneu, caçar um lugar adequado para parar porque dificilmente você vai conseguir recuperar o veículo se sair da pista. E a gente vê vários motoristas que, apressados, atrás de alguns caminhões em subidas, acabam jogando na contramão sem se dar conta ou se lascando para quem está na frente. Dança e quem estiver na frente. Sai, você joga no mato, que a pressa é dele e ele quer ir embora. É assim que funciona a maioria das vezes. Eu falo com testemunha, já peguei muitas vezes a BR-262 de pedras lagostas para Água Clara, Campo Grande e sei que é assim. Muitos, até motoristas de caminhões, fazem isso. Joga de qualquer jeito, quem tiver na frente que saia. O importante é ele cumprir a vontade dele de andar logo e não ficar atrás de outro veículo. Mas a gente sabe que se pedagiasse essa rodovia, se fizesse a notificação correta, adequada, o tráfego aumentaria. Porque, é claro, muitos preferem pagar, mas rodar com segurança, do que colocar a vida em risco. Às vezes o barato pode sair caro demais, como está saindo agora. Isso porque a gente só está em janeiro. Já são cinco vítimas fatais. Sem contar a de Campo Grande para Curumbá, que já teve acidente também, se eu não me engano, lá foi um casal que faleceu. Então, são sete. Sete vítimas fatais. Só nesse trecho de Mato Grosso do Sul da BR-262. Às vezes, a economia, às vezes, a questão financeira, ela deve se levar à conta que perder um ente querido também custa caro. Só que é um valor que aqueles que perderam nunca vai conseguir quitar esse saldo com o tempo. Infelizmente, a gente vê que o Estado precisa mudar também a mentalidade de gerência dessas rodovias que temos aqui em nossa região. Ana? Pois é, Alfredo. Até sobre essa questão da trafegabilidade, do fluxo, né? O próprio governo do Estado está concluindo agora um programa para conceder à iniciativa privada trechos de rodovias estaduais aqui na região leste, na região norte. Tanto que a MS-112, essa rodovia que liga três lagos, a Inocência vai ter pedágio e não tem esse fluxo de veículos que a 262 tem. Aí eu questiono por que a MS-112 vai ter e é uma rodovia em ótimas condições. Essa rodovia, para quem vai para a Inocência, é pista simples, mas ela está perfeita. Claro que eles já estão prevendo por conta da quantidade de caminhões que trafegam nessa rodovia. Até concordo, acho que essas empresas de celulose também precisam ser um pouco responsabilizadas, mas, enfim, não tem esse fluxo de veículos, por exemplo, que a 262 tem e vai ter pedágio. Trechos da 158 em Aparecida do Taboado, vai ter pedágio. Por que a BR-262 não pode ser duplicada e ter pedágio também? Né? Então, assim, as nossas autoridades, a gente sabe que sempre quando vem Três Lagoas, Campo Grande, vem sempre de avião, né? Então, talvez não conhece tanto essa realidade, mas quem trafega diariamente aí nessa rodovia sabe muito bem o que nós estamos falando. E a gente lamenta, e mais esse acidente de trânsito, a gente sabe quantas famílias estão chorando nesse momento por conta desses acidentes aí com mortes. Obrigada, viu, Alfredo, pela sua participação. E já já o Alfredo volta, viu, gente, trazendo mais informações para a gente aí do setor policial. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Gente, vamos falando agora sobre o tribunal do júri, porque serão julgados hoje, quarta-feira, mulheres acusadas de associação a uma facção criminosa, viu, que age dentro e fora dos presídios aqui em Mato Grosso do Sul. Essas mulheres são acusadas de participar de uma execução de um jovem que aconteceu aqui em Três Lagoas em 2018, que teria sido vítima do tribunal do crime. Quatro mulheres enfrentam nesta quarta-feira, dia 26, o tribunal do júri pelo envolvimento na morte de Alisson de Souza Santos, morto no dia 27 de fevereiro de 2018. O crime veio à tona em 1º de março, quando o corpo foi encontrado. As quatro rés do processo criminal são acusadas de terem ligações com a ordem e com a emboscada feita para a execução do jovem há quatro anos. Elas também serão julgadas pela acusação de estarem associadas a facções criminosas em Três Lagoas. As rés aguardam o julgamento presas desde maio daquele ano, quando uma mega-operação entre as polícias civil e militar cumpriram o mandado de prisão de sete suspeitos em Três Lagoas. O crime chocou Três Lagoas em março de 2018. O corpo de um jovem de 24 anos encontrado em uma propriedade rural às margens da BR-158, somente três dias depois. As investigações policiais concluíram que a morte de Alisson de Souza Santos foi resultado do chamado Tribunal do Crime, articulado por penitenciárias do Estado, membros de uma facção criminosa. À época, o delegado regional de Polícia Civil declarou que Alisson foi marcado para morrer, por supostamente ter estuprado e até se envolvido emocionalmente com uma adolescente. A mãe da menor foi quem solicitou a conhecidos ligados a essa facção criminosa e solicitou a essas pessoas que o matassem. Eles foram até a casa do rapaz e o sequestraram. Em seguida, ele foi torturado em uma casa no Jardim Vila Carioca e depois degolado numa propriedade rural. O júri popular será na quarta-feira no Fórum de Três Lagoas e será transmitido pelo canal do YouTube Júris em Três Lagoas. Em virtude da pandemia, a comunidade não pode acompanhar o júri de dentro do fórum. O tribunal será conduzido pelo juiz da primeira vara criminal do Fórum de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini Marcos. Três das quatro acusadas terão a defesa por meio da defensoria pública. Somente uma ré estará acompanhada de uma advogada criminalista. Seis horas e cinquenta e sete minutos agora, seis e cinquenta e sete. Já, já, gente, nós vamos trazer aqui mais detalhes a respeito do concurso público da Prefeitura de Três Lagoas, cujas provas acontecem agora neste domingo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o secretário de administração, que vai dar todos os detalhes dos preparativos para esse concurso. É daqui a pouquinho, porque nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel tem mais informações para a gente agora a respeito da Covid-19. É hora da gente atualizar o boletim epidemiológico, trazer detalhes desse boletim. Israel, infelizmente, dados aí preocupantes, né? O número, né? Os casos de Covid em Três Lagoas continuam em elevação. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Infelizmente, viu, Ana, os casos de Covid vêm crescendo aqui em Três Lagoas e, de acordo com o boletim Covid-19 Influenza A, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 272 novos casos foram confirmados aqui no nosso município. 27 pessoas estão hospitalizadas e, graças a Deus, nenhuma morte foi registrada. Vamos, então, aos dados, então? Olha só, dos casos de Influenza A, H1N1 e H3N2, 28 casos também já foram confirmados aqui em Três Lagoas. Os hospitalizados, na enfermaria pública, quatro pessoas estão aguardando o resultado dos exames, são consideradas suspeitas e um caso confirmado para a Covid-19. Nenhum para a Influenza A. UTI pública, um suspeito para a Covid-19 e sete confirmados estão na UTI pública internados por decorrência à Covid-19 e nenhum por Influenza. Na enfermaria privada, um suspeito e um caso confirmado de Covid-19. Na UTI privada, uma pessoa também está internada na UTI, caso suspeito, aguardando o resultado dos exames, e um caso confirmado para a Covid-19. Na UPA, a situação é um pouco mais delicada. Cinco pessoas estão internadas consideradas suspeitas, ou seja, aguardando o resultado dos exames, né? E quatro pessoas estão internadas confirmadas para a Covid-19. Ou seja, a gente pede novamente para que as pessoas sigam todos os protocolos de biossegurança, a utilização de máscara, tanto dentro de recintos quanto fora, né? Em ambientes abertos. Até ontem, né? A reportagem da Tati Simon, ela explicava que é obrigatório o uso da máscara em recintos fechados, mas não custa nada também a utilização da máscara em ambientes abertos, porque os casos de Covid-19 vêm aumentando em Três Lagos, e é claro, a gente conta muito com a colaboração aí das pessoas que residem aqui em Três Lagos. E sem mencionar também que a vacina está aí à disposição das pessoas, então procure os postos de saúde para tomar a sua primeira dose, segunda dose, ou a dose de reforço. Ana, infelizmente os casos vêm aumentando em Três Lagos e já começa a causar aí um certo temor, porque em qualquer momento aí o sistema de saúde pode entrar em colapso. Então a gente pede para que as pessoas aí realmente contribuam para que isso não aconteça. É tão simples, né? É só usar a máscara e evitar aglomeração. Volto com você. Muito obrigada, Isael. Pois é, gente. E Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, registrou 14 mortes pela Covid-19. Os dados constam no boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, viu, gente? Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 14 mortes por Covid. A média móvel de óbitos é de aproximadamente 6,3 vítimas por dia, viu? Em média, seis pessoas estão morrendo por Covid em Mato Grosso do Sul. Já é quase seis vezes maior que a verificada no final de 2021, quando a mesma taxa era de um óbito, 1,3 óbito por dia, gente. Então o negócio está ficando preocupante em relação aos casos de Covid. O negócio aumentou assim, começou em 2022, com os casos subindo, subindo, inclusive com três óbitos já registrados aqui em Três Lagoas nesse ano de 2022. E hoje o Secretário Estadual de Saúde, o Geraldo Rezende, inclusive, cumpre a agenda aqui em Três Lagoas para tratar justamente sobre essa questão de leitos de Covid. Vai verificar como que está a estrutura no Hospital Auxiliadora. Um convênio com a Universidade Federal também será assinado. Na ocasião, o Secretário de Saúde também vai visitar as obras do Hospital Regional, que serão entregues agora neste semestre, né? Vai ser importante também um reforço, mais uma unidade hospitalar que vai entrar em funcionamento aqui em Três Lagoas. Enfim, o Secretário de Saúde vai estar aqui hoje. E a partir das 11 horas, inclusive, o Secretário vai conceder uma entrevista ao vivo no TVC agora para falar sobre a sua visita aqui em Três Lagoas. Sete horas e dois minutos, nós vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Nós vamos ao vivo agora com a participação da Lorraine França? Lorraine, bom dia para você. E quais são as informações aí direto da capital? Oi, Ana, bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Nós vamos falar... Nós estamos com um probleminha com o link com a Lorraine, né? Para conectar a internet não está legal. Vamos ver se a gente consegue reconectar com a Lorraine França, que tem mais informações para a gente, né? A Lorraine é direto de Campo Grande. Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Já, já, a Lorraine. Bom, nós vamos no intervalinho, gente. Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer contato com a Lorraine. Daqui a pouquinho a gente conversa ao vivo com o Secretário de Administração, Gilmar Tabone. Vamos falar sobre o concurso público. Hoje a gente vai conversar ao vivo com o vereador Sargento Rodrigues também, que vai apresentar um projeto polêmico, viu, gente? Para proibir o uso de banheiro unissex aqui em Três Lagoas. É daqui a pouquinho. O intervalo é rápido e a gente já volta. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MAD Minas. MAD Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD. Fone 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma-tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O empregue tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias Agora são 7 horas e 7 minutos. 7 e 7 de volta com o RCN Notícias. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência. Vamos restabelecer contato com a Lorraine França. Lorraine, direto da capital, chega com informações para a gente. Agora sim, Lorraine. Bom dia para você. Agora sim, Ana. Bom dia para você. Também a todos e todas que nos acompanham. Nós trazemos, infelizmente, aí uma notícia sobre um acidente entre uma caminhonete e um carro de passeio que matou três pessoas da mesma família na tarde de ontem, início da noite de ontem, em Ribas do Rio Pardo, que fica a 70 quilômetros aqui de Campo Grande. Esse acidente aconteceu na BR-262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são pai, mãe e um filho. Wellington Neves de Oliveira, de 41 anos, seu pai, Ailton Lemes de Oliveira, de 67 e a mãe, Darcy Neves de Oliveira, de 71, estavam no veículo que foi atingido de frente pela caminhonete. Eles morreram na hora. Conforme a PRF, o motorista da caminhonete fez uma ultrapassagem em local não permitido e acabou colidindo. Perdão, Ana, e acabou colidindo aí com o carro da família. O nome do condutor não foi divulgado, é um homem de 37 anos que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado aqui para Campo Grande. Esse caso, esse acidente, triste acidente, inclusive foi registrado na delegacia de Ribas do Rio Pardo e esse motorista pode responder aí pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo, viu, Ana? Exatamente, Lorraine. A gente estava falando agora há pouco sobre esse acidente. A gente lamenta muito, né? Constantemente a BR-262 tem registrado acidentes e com vítimas fatais. Nesta semana já são dois acidentes registrados aí nesta rodovia e só reforça a necessidade de a gente estar sempre cobrando as nossas autoridades para a duplicação da BR-262. Obrigada, viu, Lorraine, pela sua participação. Agora são sete horas e nove minutos, sete e nove. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega agora com informações para a gente a respeito do concurso público, viu, gente? Porque domingo tem realização de provas, né? Domingo vai acontecer as provas do concurso público da Prefeitura de Três Lagos. O Israel Espíndola já está aí com o secretário de administração. Tem mais detalhes para a gente? Israel, é com você. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, domingo agora temos provas, cargos na Prefeitura de Três Lagoas. Inclusive, a FAPEC, que vai aplicar essas provas, divulgou hoje os locais onde cada candidato deve comparecer aí para fazer aí o seu exame. Ao meu lado, o secretário Gilmar Tabone e também o diretor de Recursos Humanos, o Pedro Otávio, ao qual nós vamos falar sobre esse concurso público. Bom dia, secretário. Está tudo pronto para a aplicação das provas? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Quando fizemos a contratação da instituição, contratamos uma instituição séria com o objetivo de cuidar desses detalhes. Então, a instituição já preparou tudo, já está tudo pronto para a aplicação das provas. Estamos tendo ainda um trabalho bastante árduo com essa questão da autenticação dos títulos, mas a FAPEC já está organizada e preparada para a aplicação da prova no dia 30. Não esqueçam, prova no dia 30 em dois períodos. Temos prova de manhã e prova à tarde. Agora, secretário, o que todos querem saber? A concorrência por vagas. Quantos inscritos já estão aptos a fazer a prova no domingo? A concorrência vai ser bastante puxada. Nós tivemos cerca de 16 mil inscritos para o concurso de Três Lagoas. Considerando a quantidade de vagas disponibilizada, a concorrência está dando cerca de 27 pessoas por vaga. Então, vai ser bastante puxado, sim. Espero que as pessoas tenham se preparado bastante, estudado bastante, porque agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora da verdade. Então, quem estudou, com certeza terá uma grande oportunidade de estar trabalhando conosco aqui em Três Lagoas. Secretário, muitos profissionais questionam o número de vagas para a saúde, até mesmo outros profissionais. Por que não abriu essas vagas? É importante destacar que as vagas colocadas em concurso, elas devem existir. Ou seja, para que uma vaga exista, seja aberta, Essa vaga é criada pela Prefeitura e ela deve passar por um processo de aprovação pelo Legislativo. Considerando que, de 2020 para cá, estávamos sujeitos à Lei Complementar 173, essas vagas não podiam ser criadas nesse período. E, por isso, fizemos o concurso baseado nas vagas que tínhamos abertas. Então, temos vagas abertas somente a essa quantidade, para os cargos que necessitamos. Por isso, não foi ampliada essa quantidade de vagas. Já se estuda uma possibilidade para o futuro de um novo concurso público? Não descartamos isso. Acreditamos que, se houver necessidade, o nosso prefeito, que sempre preza pelo bom atendimento e também do bom serviço prestado, com certeza terá essa opção de fazer um novo concurso, sim. Por enquanto, não discutimos o assunto, não temos previsão. Mas também não descartamos essa possibilidade. Agora, secretário, para os aprovados, será uma contratação imediata ou ainda tem um prazo para se chamarem as pessoas que forem aprovadas? Todo concurso, depois de homologado, ele tem uma vigência de dois anos. Essa vigência ainda pode ser prorrogada por até mais dois anos. Mas nós temos uma necessidade grande, principalmente na Secretaria de Educação. Essa contratação, essa convocação para a Secretaria de Educação deverá ser imediata. Como foi no concurso passado, que fizemos o concurso e imediatamente começamos a convocação. Com certeza devemos fazer a convocação imediata de muitos candidatos na primeira semana, logo após a homologação do concurso. Tá certo, secretário. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui o gestor de recursos humanos, Pedro Otávio, para conversar com ele também. Porque hoje seria o último dia para a entrega dos títulos dos candidatos, para ganhar um ponto a mais na hora do concurso. Continua esse prazo, termina hoje mesmo ou há uma alteração? Vai haver uma alteração pelo número de candidatos que vieram até nós fazer a autenticação dos documentos. É importante frisar que nós estamos realizando a autenticação dos documentos, não a entrega dos títulos. Hoje a gente está fazendo a autenticação, o candidato traz a cópia original e realizamos a autenticação dos documentos. A entrega dos títulos será realizada por meio digital, do dia 2 ao dia 4, no site da FAPEC. Então os candidatos que ainda não autenticaram seus documentos, podem vir entre hoje, quinta e sexta-feira, que nós estendemos o serviço de autenticação. Agora, gestor, hoje a FAPEC já divulgou aí os locais que serão aplicadas as provas. Onde esses candidatos podem consultar e eles devem consultar, inclusive, como o secretário disse, os horários que serão aplicadas essas provas? Isso. Bom, no site da FAPEC, na área do candidato, você consegue localizar realmente o edital. E também hoje foi publicado no Diário Oficial, né? Também o mesmo edital, onde você também pode pesquisar o seu local de prova, o horário. E para chegar com antecedência, a gente pede que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência, para evitar qualquer tipo de tumulto, alguma situação, para você que possa encontrar a sua sala de uma forma fácil, de uma forma que você consiga se sentir confortável para realizar a sua prova. Tá certo. Muito obrigado. Secretário, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui na nossa participação no RCN Notícias, vamos então, novamente, reforçar domingo em dois horários. Exatamente. Domingo, dia 30, teremos dois horários de prova. No período da manhã e no período da tarde. No período da manhã, atenderemos o ensino médio e os especialistas da educação. E no período da tarde, os profissionais de nível superior e também os especialistas da educação. É importante frisar que as pessoas fiquem atentas a esta publicação. Não percam o horário. Leiam a regra, que é muito clara, ela é muito simples de ser cumprida. Para que não tenhamos problema na hora da prova e o candidato não seja eliminado ao ir realizar o concurso e não conseguir atender o que está especificado no edital. Então, fique atento para isso. É muito importante para nós a participação de todos nesse concurso. Esperamos todos no dia 30 e que tenham todos uma boa prova. Quem estudou, quem se preparou, com certeza não tem muita preocupação. É só vir e fazer a prova com bastante atenção. Muito obrigado ao secretário de Marta Boni, ao gestor de recursos humanos também, o Pedro Otávio. Domingo, dia 30, então temos prova para o concurso público da prefeitura aqui em Três Lagos, conforme já foi dito pelo secretário, em dois períodos. Já está divulgado já no site da FAPEC os locais onde serão aplicados aí essas provas. Ana? Zé, eu só gostaria que você perguntasse aí para o secretário, porque tem pessoas perguntando que ontem tentaram verificar o endereço que elas iriam fazer a prova, né? Só que elas não conseguiram, por exemplo, se acontece, se o candidato fez a sua inscrição, ele pagou de não aparecer o nome, pode ocorrer algum problema nesse sentido? Ou é no edital de hoje que vai estar o nome de todos os candidatos com os locais da prova? O Ana, a gente não acredita que acontecerá isso, porque está extremamente organizada, a documentação está tudo ok. Mas caso venha a acontecer, nós estaremos disponíveis até aqui, estamos ficando todos os dias, até as 20 horas, das 17 às 20 horas aqui na escola Hamstebit, fazendo autenticação, ele pode estar passando por aqui, a gente orienta e dá informação, ou nos procurar também lá na prefeitura, que a gente esclarece. Mas sim, mas isso está muito claro na postagem, no edital postado, e a FAPEC deixou isso muito tranquilo. Então, se por acaso não conseguir esse acesso, pode procurar a gente na prefeitura, lá no primeiro andar, no Recursos Humanos, que a gente esclarece qualquer informação. Tá certo, secretário. Então, Israel, aproveitando também... Novamente, só lembrando, né, que os locais das provas, onde serão aplicadas, foi divulgado hoje no site da FAPEC, tá bom? Exato. Israel, aproveitando também, uma outra ouvinte, ela está perguntando, o filho dela vem fazer o concurso de outra cidade, ele pode fazer essa autenticação depois, então? Como o Pedro estava explicando? Olha, é importante frisar que a autenticação oferecida pela prefeitura é um serviço de uma forma de custear menos o candidato. Mas o candidato também está livre para fazer a autenticação no cartório. Ele pode realizar a autenticação no cartório e verificar o custo-benefício. Se ele é de fora de uma cidade muito longe, talvez não fique viável ele vir a Tretres Lagoas para fazer essa autenticação com a gente. Então, é melhor ele fazer a autenticação no cartório, que também vai ser válida de qualquer forma, e encaminhar a via digitalizada do dia 2 ao dia 4 para a FAPEC. Até porque esse prazo é apenas para autenticação e não a entrega aí para comprovação. Isso mesmo. Só deixar mais uma vez claro, até sexta-feira a autenticação e do dia 2 ao dia 4 de fevereiro o prazo para a entrega desses títulos por meio digital no site da FAPEC. Tá certo, gestor. Obrigado. Ana? Perfeito, esclarecido aí. É importante a gente trazer essas informações, porque tem muitas pessoas querendo saber esses detalhes do concurso. E se você, gente, tem alguma dúvida, você que se inscreveu, é só comparecer lá na Escola Ramstead, conforme o secretário de Administração disse. A equipe da Secretaria de Administração está ficando lá até às 8 horas da noite justamente para isso, para tirar dúvidas, para essa questão da autenticação dos documentos. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao concurso público, as provas que acontecem neste domingo, é só comparecer na Escola Ramstead. 7 horas e 19 minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, o que você traz para a gente agora? Ana, Cristina, não pode faltar esse assunto, infelizmente, todo dia em Transagosto, no mínimo três. Três ocorrências de furto são registradas nas delegacias, principalmente na DEPAC, que é a delegacia mais buscada pelas vítimas desses usuários do torpecente, e também de espertalhões que querem aumentar a renda, furtando aquilo que não lhe pertence e vendendo para terceiros, os receptadores que participam ativamente dessas ocorrências de furto e são os principais responsáveis por isso, porque se não tem para quem vender, não teria motivo para o marginal furtar. Ana, só que o problema é quando um furto, ao invés de uma vítima, faz várias, e é o que vem acontecendo. Alguns prédios públicos são invadidos por marginais que furtam fiação elétrica, furtam cabeamento, outros produtos que seriam de uso comunitário e deixam aí a sociedade, o bairro ali, a míngua, nas escuras, com falta de água. Semana passada, bombas de água da Semessu tiveram a fiação furtada. Ontem, o que foi furtado foi um transformador de energia da Prefeitura, que utiliza esta energia para poder fazer o bombeamento de água da Segunda Lagoa para a Terceira Lagoa, ali na área central. Isso é utilizado para evitar que a água da Terceira Lagoa, da Lagoa Central, fique baixa demais, na época de seca, eles rebomberam essa água para poder manter o nível da Lagoa Central um pouco mais alto. E quando começa a chover no bairro Interlagos, no bairro Jardim Dourados, para evitar que fique alagado, que aquela água transborde, que passe ali, como ela tem que seguir o nível, ela pule do bairro Interlagos para a área central, causando inundação naquelas casas vizinhas. Isso coloca em risco os moradores daquela região, marginais invadir o local, subir no poste, arrancar o transformador, desmontar, não se importando com o líquido tóxico que existe dentro desses transformadores, é cancerígeno esse produto. Eles arrancaram toda a fiação de cobre, tanto do transformador quanto o que alimenta as bombas, e levaram para derreter e vender em ferros velhos, que não respeita a lei municipal, que exige a procedência do material ferroso para a venda, e assim eles ganharem o dinheiro para comprar drogas. É um mercado conectado. O viciado quer o dinheiro para comprar drogas. O que ele faz? Ele vai trabalhar? Não. A primeira coisa que ele faz é furtar. Furta fios de cobre, que é mais fácil de vender, tem um maior valor de revenda. É um produto extremamente caro para venda. Ele furta isso das casas, dos prédios públicos, das repartições públicas, derrete, retira aquela parte de plástico, faz tudo uma muca, vende no ferro velho e acaba recebendo esse dinheiro para comprar o entorpecente na boca de fumo. A Polícia Militar tem o telefone 190, também tem o Disque Denúncia 180, tem a DEPAC, os telefones que a gente divulga direto para a denúncia anônima, para tentar coibir as bocas de fumo, evitar locais onde esses usuários vão comprar entorpecente. E também combater a receptação, já que locais como alguns ferros velhos que não cumprem as leis exigidas pelo município, de fiscalizar, de exigir a documentação de onde veio esse material, fotografar o documento ou a pessoa que está indo vender aquele material para que a polícia consiga identificar de onde veio aquele material. Infelizmente, existe esse comércio afastado da legalidade que alimenta esse tipo de crime, assim como outras pessoas que praticam esta modalidade criminosa, querendo levar vantagem em cima dos outros. Ontem, Ana, uma trabalhadora de uma pastelaria teve a bicicleta furtada. Furtada por quê? Alguém que precisa usar? Não. É um viciado que quer vender para conseguir o dinheiro e comprar drogas. Se ele fez isso, é porque tem alguém que vai comprar aquela bicicleta abaixo do preço de mercado e, é claro, ele vai tomar o prejuízo. Quem vai tomar o prejuízo é a vítima e a sociedade, porque esse mercado vai continuar e outras vítimas vão ser feitas. Como uma trabalhadora de uma loja na área central, na João Carrato, que teve um celular furtado no balcão. Ela relatou no boletim de ocorrência que teria conectado o celular ao som da loja para poder tornar um ambiente mais agradável para os clientes e atrair aqueles que passavam pela calçada. Ela precisou ir até o fundo da loja, pegar uma garrafa de água, quando escutou que o som tinha parado. Ela voltou, o celular já tinha sido furtado, um iPhone 7. Agora, fica as vítimas com prejuízo, que dificilmente vai ver esse material. E, é claro, o viciado que comprou, no máximo, duas ou três paradinhas que passou na noite utilizando. Agora, esse tipo de furtado no transformador de energia, além de colocar em risco a vida de todos que estão ali em volta dessa segunda lagoa, por um risco de transbordamento devido a uma chuva forte, ainda é um risco que ele colocou a si mesmo, porque a energia para alimentar esse transformador, Ana, é de 13 mil kVA, é alta tensão. Ele transforma aquela alta tensão e reduz para 320 volts para alimentar as bombas, que a gente utiliza aí aquelas famosas tripáss. Agora, fica a critério do SIG, Setor de Investigações Gerais, cuidar desse caso, tentar descobrir quem foi ou foram os autores desse furto e também tentar localizar. Agora, Ana, mudando de assunto, vamos falar de uma coisa que está tirando a paz das pessoas e está aumentando. Pela segunda vez, em 3 agosto, foi registrado, pela terceira vez, perdão, foi registrado crime de importunação sexual. Semana passada, dizemos aqui sobre o caso de um homem que tentou beijar à força ex-companheira, foi até o hospital onde ela estava, agrediu a companheira dela, beijou a mulher à força, ontem, um homem foi até uma loja no centro, comprar uma bicicleta. Até aí, tudo bem. Esse idoso, 73 anos, avaliou essa bicicleta e, quando estava conversando com a vendedora na tentativa de fechar o contrato, o homem agrediu a mulher com tapas e agarrou a mulher e beijou na boca. Depois de fazer isso, o autor foi embora. A mulher, que tinha pego o nome completo dele para fazer o cadastro, levou até a polícia, junto com imagens de circuito interno, que comprova a importunação sexual e registrou o boletim de ocorrência. O idoso vai ser procurado para prestar esclarecimento. Já durante a madrugada, por volta da meia-noite e 45, como ontem tivemos essa correria no setor policial, por conta da demanda das ocorrências graves que tivemos, a gente não conseguiu noticiar a tempo. Mas, ontem, Ana, um homem de 65 anos, que já foi condenado por estupro de vulnerável em 2014, estava lá na Praça do Alvorada, quando duas mulheres pararam ali para tirar foto daquele monumento ali, do boiadeiro ali do vaqueiro. Aí, esse homem percebeu que a criança estava brincando, correndo ali em volta daqueles bois, ele arrancou o órgão genital para fora e começou a balançar. Uma pessoa viu aquilo, falou para a mãe da criança que, ao ir de encontro da criança, percebeu que o homem estava aguardando o órgão genital para dentro e começou a gritar para o socorro. Ao tentar correr, algumas pessoas que estavam paradas no semáforo, ali na esquina da Avenida Runoff-Marx-Leal, com a Capitão, em Conocine, renderam o homem, segurá-lo ele até a chegada da Polícia Militar. Após a chegada da Polícia, o homem confirmou que fez o ato obsceno, foi levado para a delegacia, autuado em fragante, mas, infelizmente, crime desse que não dá cadeia. Foi liberado para responder, acompanhar o processo em liberdade, até que seja intimado na Justiça para apreciar esclarecimento e conversar com o juiz da primeira vara criminal. Ana, essas foram as ocorrências desta quarta-feira. Mais informações no site JP News e também no TVC, agora e no Pulseira de Prato. Bom dia, Ana. Bom dia, muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 28 minutos, 7h28. Nós vamos no intervalinho, gente, e já já a gente volta para conversar ao vivo com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que vai apresentar um projeto polêmico, viu? Projeto que proíbe banheiro unissex, uso em banheiro unissex aqui em Três Lagos. Já já a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MAD Minas. MAD Forro e Euca MAD. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Euca MAD oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, Fone 3524 1422. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social. Que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo. E ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. TVC Agora. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão na Cultura. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 33 minutos. 7 horas e 33 minutos. De volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Adriano César Rodrigues. O sargento Rodrigues. Que vai apresentar um projeto agora no retorno dos trabalhos do Legislativo de Três Lagoas. Que trata, gente, a respeito do uso de banheiros multigênero aqui em Três Lagoas. A gente vai entender um pouquinho melhor a respeito desse projeto. Eu quero agradecer, vereador, pela tua presença. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem através da TVC e que nos ouvem através do microfone da Cultura FM. Vereador, do que se trata esse projeto? O porquê da decisão em apresentar esse projeto? Ana, esse projeto é um projeto de suma importância para toda a nossa sociedade. Nós temos um entendimento que a proibição do banheiro multigênero, que essa é a palavra denominada, né? Que é principalmente para nós cuidarmos e protegermos as nossas mulheres, as nossas crianças, de passar por constrangimento, como já está ocorrendo em alguns países e algumas cidades do Brasil. Então, nós temos que sair na frente e já fazer um projeto desse proibindo, porque depois que chega e aplica em nosso município e alguns estabelecimentos comerciais, ou até o poder público, pega e começa a aderir esses banheiros multigêneros, aí depois fica mais difícil a proibição. Então, nós estamos apresentando esse projeto de lei na primeira semana que nós retornarmos agora na nossa Casa de Lei. Já vou protocolar ele na nossa Secretaria, para ele já começar a fazer os trâmites legais, para a gente já ter bastante agilidade em aprovar esse projeto, porque, volto a dizer, é um projeto de suma importância para protegermos as mulheres e as crianças. Não é um projeto de discriminação, não é um projeto homofóbico, e sim um projeto voltado a proteger as mulheres e as crianças de constrangimentos. O senhor sabe que é um projeto polêmico, né, vereador? Sim, tem entendimento, sim. Claro que esse projeto já tem em alguns municípios do nosso Brasil. É um projeto polêmico. Espero que tenha um entendimento de todas as pessoas, o porquê desse projeto, porque não é justo, Ana, você ir num shopping, chega lá sua filha, querer ir num banheiro, e chega lá deparar com homens dentro do banheiro, ficar naquela questão unissex, naquela questão de multigênero, que é a palavra que estão fazendo, é a aplicação desses banheiros. Então, assim, a gente, para evitar em nosso município esse constrangimento, e principalmente de pessoas que vão estar ali aproveitando, olhando por cima do banheiro, espiando as mulheres, utilizando ali o seu sanitário, e sem dizer também, Ana, que o homem, a maioria das vezes, ele utiliza o sanitário em pé, causa sujeira, pode transmitir doença para as mulheres, para as crianças. Então, nós não podemos aceitar um absurdo desse que vem ocorrendo. Igual ocorreu na cidade de Bauru, naquela empresa que serve lanche multinacional, eu vou te posso citar o nome, se você permitir, que é o McDonald's, que chegou lá, era um banheiro com três, com as figurinhas de homem e mulher, já aplicando esse multigênero. E deu o maior transtorno, a maior conversa, a prefeitura teve que ir lá e notificar e proibir. A prefeita de Bauru é uma pessoa muito conservadora, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora. Então, para nós evitarmos que isso seja aplicado no nosso município, nós vamos sair na frente, já com esse projeto de lei. É um projeto bem tranquilo, bem explicativo, as pessoas podem ficar tranquilas. Qual é a intenção? Proibir o constrangimento e não deixar as mulheres e nossas crianças ser constrangidas. Você imagina um banheiro multigênero numa escola, colocar menino com menina na escola, utilizando o mesmo banheiro. o transtorno que pode dar, os abusos que pode ter. E hoje as mulheres, eu não preciso dizer, principalmente para as mulheres que estamos assistindo e nos ouvindo, o tanto que sofre dessa violência, desses assédios diários. E aí agora querer fazer isso para as mulheres utilizar o mesmo banheiro com homem, com homem sexual, isso não pode. Não podemos aceitar hipótese alguma. Então o projeto é bem explicativo. O que que fala o projeto, vereador? Só em locais públicos? Não, Ana. Em locais particulares que tenha a utilização do público, como restaurante, lanchonete, o comércio em geral. Shopping. Shopping. E nós somos bem específicos e às vezes a pessoa se preocupa. Mas, Sargento, o meu estabelecimento comercial só tem um banheiro. Não tem problema. Vai chamar banheiro da família. Ele vai identificar como banheiro da família. E não pode ter uso coletivo, é uso individual. Só criança abaixo de 10 anos pode ter um acompanhante, que é o pai ou a mãe, para utilizar o sanitário. Além daquilo, tem que ser uso individual e não pode ter mais as figuras de gênero. E sim banheiro da família. Então a pessoa que está preocupada, às vezes, no estabelecimento comercial, que tem só um banheiro, não vai ter problema. Continua do jeito que é, homem, mulher, enfim, todos usam, né? Exatamente. Agora, onde tem mais de um banheiro, repartições públicas, em hipótese alguma, vai continuar como é hoje. Banheiro do homem, banheiro da mulher, com os devidos respeitos, nem repartições públicas ou particular, que é a extensão do uso público, como restaurante, shopping, comércio, enfim, todos os locais que a pessoa tem esse estabelecimento que recebe o público em geral. Então, nós não podemos aceitar. É um projeto muito bom, um projeto que vem de encontro com a nossa sociedade, principalmente para proteger nossas crianças e as nossas mulheres. Porque não podemos aceitar, em hipótese alguma, que em nosso município seja aplicado, em qualquer momento, essa ideia de ter banheiro multigênero. Porque aí, depois que começa a aplicar isso aí, fica muito mais difícil a proibição. Então vai ser bem tranquilo, vai ter multa pesada, que vai ser estipulada juntamente com o poder público, se caso for aprovado e o prefeito sancionar essa lei, e se reincidir, poderá ser cassado o seu alvará de funcionamento. Então eu tenho certeza que isso aqui também vai blindar e proteger os próprios empresários do nosso município e o poder público. Pois é, a gente até viu aí nacionalmente um caso assim parecido. O senhor falou sobre essa questão de escola, uma menina que não queria usar o banheiro, enfim, que tinha uma outra pessoa transexual, acho que é isso, né? Até me perdoa, gente, porque eu não entendo muito bem sobre esse assunto. Mas eu até gostaria de questionar o senhor sobre esse sentido. O senhor está colocando, né? O homem usa banheiro de homem, mulher de mulher. E as pessoas que são consideradas transexual, enfim, não sei... Ana, deixa eu te falar. Se o poder público assim quiser assumir uma responsabilidade desse tipo, apesar que vai estar usando dinheiro meu e dinheiro seu para construir banheiros para ter o multigênero, aí vai ter o banheiro do homem, o banheiro da mulher e o banheiro unissex. Se o poder público quiserem elaborar um projeto desse com gasto do dinheiro público, tudo bem. Agora já vamos estar ajudando os empresários para não inventar um absurdo desse. Então o homem que é homem sabe o que é homem, a forma que ele nasceu homem. E a mulher sabe muito bem da forma que ela nasceu. Então se você é mulher e você tem um órgão feminino, você tem que usar o banheiro de mulher. Se você tem um órgão masculino, você sabe que você é homem e tem que usar o banheiro masculino. Respeito, tenho muito amigo homossexual, amigo mesmo, e tenho o maior respeito, o maior carinho, a maior admiração. Quem sabe, quem pode estar nos ouvindo, quem é homossexual e me conhece, sabe da forma que eu sou, do jeito que eu trato, não tenho discriminação em hipóteses alguma, tenho o maior respeito. Só que, como está ventilando isso já Brasil afora, estamos saindo na frente, volto a dizer para você, proibindo em nosso município, em todas as hipóteses, banheiro multigênero. Então nós não podemos aceitar e volto a dizer, qual a intenção do vereador Sargento Rodrigues? Proteger as mulheres, proteger as crianças e não deixar roubar o futuro de nossas crianças, como vem fazendo Brasil afora com alguns projetos que a gente vê que a gente tem até vergonha de falar. Gente, eu quero deixar claro aqui que o espaço aqui é democrático, eu respeito a opinião de todos, o RCN Notícias é muito democrático, eu respeito a opinião do vereador Sargento Rodrigues, assim como respeito a opinião de quem pensa ao contrário. Quem pensa ao contrário, se quiser se pronunciar também, alguém da categoria, enfim, da entidade que representa essas pessoas, se quiser um espaço aqui, o espaço também vai estar aberto, e é assim que a gente se vive numa democracia, cada um respeitando a opinião um do outro, né? O senhor acredita, vereador, que esse projeto possa ser aprovado na Câmara? Olha, Ana, é um projeto que a gente vai colocar a responsabilidade na mão dos 17 vereadores da casa. Então, eu vou estar fazendo a minha justificativa, o meu encaminhamento do projeto, do voto, o encaminhamento do projeto, explicando a importância desse projeto. Cabe a cada vereador ter a sua consciência, ver a importância e votar. Até peço para a população que está nos acompanhando, que converse com os seus representantes, os seus vereadores, para aprovar esse projeto, e com certeza o nosso prefeito sancionar. Porque, vou dizer, Ana, é um projeto muito importante. É um projeto que depois eu vou estar colocando ele nas redes sociais, vou deixar uma cópia com você, porque quando você lê esse projeto na íntegra, está vendo que não tem nada de discriminação, e sim proteger as mulheres e as crianças de constrangimento, de abuso, de pessoas, podemos dizer, pessoas safadas mesmo, que vai, muitos oportunistas, usar o banheiro para ir ali olhar, espiar a mulher, a criança, proteger as crianças de pedófilos, que vai querer explorar também, quando for aplicado um banheiro de multigênero, nos municípios que assim permitir, porque em Três Lagos já estamos fazendo esse projeto para não permitir hipótese alguma. Então, quando a pessoa tem a íntegra do projeto, eu tenho certeza que vai nos apoiar, e também tenho certeza que todos os vereadores daquela casa vão entender e vão apoiar, e depois de aprovado, o prefeito sancionar esse projeto, e colocarmos um ponto final numa discussão dessa, que pode vir, caso nós não aprovarmos isso, pode sim um projeto desse, uma situação dessa, ser aplicado em nosso município. E aí depois, infelizmente, a gente tem que assistir a esses absurdos calados. Então, a oportunidade de proibir isso está aqui. Pois é, o senhor colocou até aí, né, sobre essa questão das pessoas aproveitarem da situação. A gente sabe que tem muitas pessoas, enfim, que são trans, enfim, essa questão de gênero, que sabem se portar, se comportar, enfim, em qualquer ambiente. Mas o senhor acredita, então, nessa possibilidade, que outras pessoas que nem são, mas podem se aproveitar dessa situação para tirar algum proveito? Isso com certeza, né, Ana? Com certeza tem pessoas, assim, que com certeza vai aproveitar, se caso tiver um banheiro multigênero, para realmente expor a situação da mulher, das crianças, explorando quantos tarados a gente vê, quantas pessoas que abusam de criança, pedófilos, que vai aproveitar. Vai falar assim, ah, eu sou... É, se pegou alguma coisa. Não, isso aqui foi mal interpretado. Eu não estou olhando por cima, não. Eu não estou observando nada, não. Então, vai aproveitar de uma situação que para ele, que já é uma pessoa de má índole, uma pessoa que tem já seus problemas de distúrbio, de safadeza, né, para pegar e explorar as mulheres e as crianças que estão ali utilizando o banheiro. Então, é um projeto muito importante. Eu tenho certeza que ele será aprovado e sancionado em nosso município e, assim, eu vou estar lutando. Vou estar aberto para esclarecer a toda a população, a todos que nos procurarem, porque, volto a dizer, é muito importante para proteger as mulheres e as crianças do nosso município. Então, vou estar lutando pela aprovação desse projeto, Ana. Vereador, a gente sabe que o senhor tem uma linha mais conservador, realmente. O senhor nunca escondeu isso. É uma pessoa que sabe se posicionar muito bem, né? É aquela pessoa que fica em cima do muro, sabe? É a posição. E o senhor também sabe das consequências de ter essa posição também, né? Claro, né? Que agrada a alguns, mas desagrada a outros, né? Algumas pessoas podem criticar, principalmente, as pessoas que, podemos dizer assim, as pessoas que... O travesti que fala que ele praticamente é uma mulher fisicamente. Então, assim, às vezes, essas pessoas podem se sentir um pouco ofendidas por não estar liberando para ele utilizar o banheiro feminino, né? Só que ele também tem que entender que ele tem um órgão masculino. E se assim ele entender porque ele fisicamente é idêntico com a mulher e ele quiser usar o banheiro da mulher sem causar nenhum constrangimento, ele pode ter certeza que ninguém vai ligar para a polícia. Só que aí cabe a responsabilidade dessa pessoa que é homossexual e tem todas as aparências físicas de mulher, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas aí a responsabilidade é dele. Se caso essas pessoas que são... Que é realmente a aparência física de uma mulher, né? Que está num corpo de homem, mas tem um órgão masculino, mas é uma mulher fisicamente, cabe a essa pessoa ter sua decisão. Agora, o que nós não podemos é ter um multigênero para qualquer pessoa achar de um direito, qualquer homem ou até mesmo homossexual, achar no direito de utilizar o banheiro da mulher. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. É isso que eu quero mostrar para a nossa sociedade a importância desse projeto. É blindar mesmo as mulheres, as crianças, de pessoas abusivas, de pessoas que vão ser oportunistas. Enfim, é um fato lamentável quando eu vejo isso que já está acontecendo em alguns países e já está acontecendo em alguns municípios do nosso Brasil. Aconteceu no município bem próximo que viralizou aquela mulher gravando lá nas redes sociais, no McDonald's. Enfim, então essa é a intenção desse projeto. Então eu espero que tenha um entendimento de toda a população. Espero que eu seja bem claro na nossa explicação. Aproveito muito para agradecer a oportunidade de você abrir aqui a oportunidade de a gente estar trazendo esse assunto para a população. Porque eu sempre falo, Ana, quando eu acordo, eu já acordo muito bem, começando o dia muito bem informado. Acompanho todo dia o seu programa. É um programa independente. Então é muito bom ter esse espaço aqui no seu programa, que eu sei da audiência aqui. Então eu até aproveito para parabenizar também de um assunto que você hoje trouxe à tona, que é a BR-262, que nós vem lutando há muito tempo, pedindo essa duplicação, assistindo famílias e famílias serem estimadas, estipuladas, desmanchadas, podemos dizer, acabadas por essa maldita BR-262. Enfim, nós precisamos ter representantes. Você foi muito feliz na fala sua. Nós deveríamos proibir governador, senador e deputado federal virem de avião quando virem para Três Lagoas, enfrentar a BR-262. Quem sabe, se fosse assim, já teria duplicado. É verdade, vereador. O senhor, quanto vereador, tem cobrado também, né? Fui até em Brasília. Fui até em Brasília, no Ministério dos Transportes, levar um pedido pessoalmente lá, explicar da importância, depois recebi aquela resposta que você falou no programa, que devido ao fluxo... Olha que absurdo que eu tive que ouvir. Devido ao fluxo que tem, não tem ainda a realidade e o momento não pode se falar em duplicar. E a gente vê rodovias muito menos movimentadas, duplicadas. Quantas BR que você anda pelo estado de Goiás que nem é pedagiada e já está duplicada. E aí, aqui, nós estamos assistindo isso aí calado. Eu ainda acredito que falta um pouco de empenho do nosso representante em Brasília, onde fala para a nossa população, esse ano é ano de eleição, temos que ter responsabilidade com o voto. Passou da hora da nossa Costa Leste ter um deputado federal, mas não é ter um deputado federal, só por falar que tem. Tem ter um deputado federal atuante que realmente brigue e lute pelos interesses da população. Então, acredito que já passou da hora dessa Costa Leste ter um deputado federal e está na mão da população esse ano para estar escolhendo bem seus representantes. Porque é nessa hora, Ana, que a gente vê a falta de uma pessoa que realmente cata o microfone, fala e luta lá em Brasília e vai bater de porta em porta para conseguir uma duplicação como essa aí que está matando diariamente nossos cidadãos sul-mato-grossense e trezagoense. É verdade. Sem contar o transtorno que é a viagem tão longa na rodovia horrível dessa... Tão longa, tão perigosa. E agora, Ana, com essa fábrica de celulose que vai ser a maior do mundo, lá da Suzano, em Ribas, o Rio Pardo, eu já falo para você que ela iniciou, apenas no início, e eu estive indo para Campo Grande semana passada, ela já está, assim, umas três vezes... É notório que você vê que já aumentou umas três vezes o fluxo de veículo. E, com certeza, vai estar aumentando mais. Então, a gente precisa lutar muito mesmo e até parabenizo você hoje por as suas falas aqui no seu programa sobre cobrar das autoridades o mais rápido possível a duplicação dessa BR-262. Pois é, a gente tem que abordar esses assuntos porque não dá, né? A gente vê tantas famílias, duas famílias, essa semana. É muito triste tudo isso que está acontecendo, vereador. Quero agradecer pela sua presença, viu, vereador? Vamos acompanhar, viu, o andamento desse projeto. A Câmara volta agora em fevereiro, né? É, ela volta dia 2 de fevereiro. A primeira sessão é dia 7 de fevereiro. Nós já vamos estar apresentando o projeto, Ana. E volto a dizer, né, vou deixar uma cópia do projeto com você. E estamos abertos a qualquer esclarecimento para a população. E volto a dizer, não é um projeto de discriminação. Pelo contrário, é um projeto que realmente vai do interesse da nossa população e para proteger, friso muito, as mulheres e as crianças do nosso município. Obrigada, vereador. Obrigado você, Ana. Estamos à disposição. Hoje a gente conversou com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, falando desse projeto que será aprovado na Câmara de Vereadores, o projeto que proíbe a instalação de banheiros multigênero. Eu volto a repetir, gente, aqui o espaço é democrático, eu respeito a opinião de cada um. Se alguém quiser se manifestar contrário ao que disse o vereador, fique à vontade também, aqui o espaço está aberto. 7h50, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal, MADEMINAS. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524 1422. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu. Apoio, Gacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são sete horas e cinquenta e três minutos, sete e cinquenta e três. Antônio e Luiz, nós recebemos aí pelo WhatsApp, alguns recadinhos, as pessoas comentando a respeito desse projeto que o vereador Sargento Rodrigues acabou de falar agora. Isso mesmo, Ana. Nós tivemos aqui o comentário da Margarete Lopes, ela dizendo que tem todo o apoio dela, espera que o projeto seja aprovado. Temos também aqui a Isabel Oliveira, do bairro Interlagos, dizendo que gostaria e espera que esse projeto seja aprovado. É importante, segundo ela, para as nossas crianças e nossas mulheres, não menosprezando aqueles que são trans. Cada um em seu lugar e vamos viver felizes e não deixar nossas crianças constrangidas. E dizendo aqui, desejando um ótimo trabalho a todos. Muito obrigada a todos que estão na audiência. Volto a repetir que eu respeito a opinião de cada um. Eu quero deixar registrado aqui também o recadinho do Diego Drummond de Lima, viu, gente? O Diego diz, Bom dia, Ana. Estamos com vazamento aqui na rua Bruno Garcia, no Jardim Alvorada. Um mau cheiro insuportável e a Sanessu não toma providências. Atenção, Sanessu, olha só, tem esgoto vazando, esgoto transbordando na rua Bruno Garcia, no Jardim Alvorada, viu? Vamos tomar providências aí. Os moradores não aguentam mais o mau cheiro. Diego, eu já vou estar encaminhando a sua reclamação para o gerente da Sanessu. Tenho certeza que hoje ainda vai ser reparado aí esse problema, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Agora são sete horas e cinquenta e cinco minutos. Sete e cinquenta e cinco. A Margarete Lopes diz ainda que, olha, bom dia, difícil também. Entraram na casa da minha mãe, que encontra-se para a venda. Furtaram toda a fiação e danificaram a casa. Muito triste. A Solange e o Marcelo, bom dia, Ana. Muito triste essas mortes na rodovia. Muito obrigada a todos vocês que estão participando. O pessoal perguntando de onde que é a família que faleceu. É de água clara, viu, Silvia? Sete e cinquenta e cinco agora. Vamos falando sobre o Lar dos Idosos, gente, porque a gente sabe que ar-condicionado e ventilador não é luxo em Três Lagoas, né, gente? É necessidade diante desse calorão que tem feito na cidade. E o Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas, a gente está precisando de ventiladores, viu? O Lar dos Idosos de Três Lagoas, Euripides Barzanufo, sempre funcionou com o apoio da sociedade e, desta vez, a instituição está precisando de doações de ventiladores, como explica o presidente da instituição, Cristóvão Lages Canella. Periodicamente, nós fazemos um apelo à sociedade. Sempre que nós temos necessidade, vocês sabem disso, né, quando eles precisam de fraldas, GG, nós temos recebido as fraldas da sociedade, quando nós precisamos de ventiladores, quando nós precisamos de luvas de procedimento, a sociedade sempre nos responde e esse é o momento para a gente demonstrar a nossa gratidão a toda a sociedade três-lagoense, que sempre correspondeu a tudo aquilo que nós precisamos no Lar dos Idosos. Por isso que nós dissemos que ali dentro do Lar são abrigados 32 idosos com excelente qualidade de vida, com seis refeições por dia e a gente tem alegria em dizer isso porque é a sociedade que nos permite ser assim. Ao todo o Lar dos Idosos necessita de 24 ventiladores e as pessoas que tiverem interesse em fazer a doação podem entrar em contato com a direção da instituição. Na verdade, nós estamos precisando de 24 ventiladores, mas nós colocamos apenas 12 porque nós temos convicção que nós vamos conseguir todos os ventiladores. São ventiladores de mesa para serem colocados ao lado da cama dos idosos. Ali já tem um ventilador de teto, mas com o calor tão grande que está fazendo ultimamente, eles não têm sido o suficiente. E quando eles se juntam para pedir alguma coisa é porque as coisas são necessárias mesmo. Então, são 24 ventiladores, nós estamos solicitando apenas 12 no pedido de doação e nós temos certeza de que logo nós teremos esses ventiladores conosco para atender as necessidades dos idosos, do Lar dos Idosos, Eurípides Barçanufo, que presta esse serviço já há mais de 60 anos. Canela ressalta que nesse período de pandemia as visitas no Lar dos Idosos estão suspensas. Nesse período de pandemia as visitas estão suspensas, infelizmente, mas nós temos convicção de que logo, logo nós vamos voltar a ter essas visitas às quintas e domingos. E nós pretendemos também fazer com que eles também não se sintam muito isolados, por isso que lá dentro as atividades internas com os colaboradores, muitas vezes com a família dos colaboradores ou com a família dos aniversariantes, todo mês, e agora a próxima sexta-feira é um dia de comemorar aniversários lá, nós fazemos uma festinha. Então, tem bolo, tem doce, tem quitutes no aniversário desses idosos, e nós festejamos juntamente com familiares, juntamente com familiares também daqueles que prestam serviços ali, enfim, de maneira que eles não se sintam tão sozinhos, principalmente em finais de semana, mas a rigor, nesse período de pandemia, atendendo a orientação das autoridades sanitárias, estão suspensas as visitas de maneira geral. O presidente da instituição informou que, nesse período de pandemia, nenhum idoso morreu por Covid-19. Todos têm comorbidades, todos têm prescrição de medicamentos, recebem esses medicamentos conforme é prescrito, né? E nós temos a grata satisfação de dizer que, durante esse período da pandemia, nós não tivemos nenhum caso de óbito dentro do lar, e os casos que foram constatados ali foram leves e foram sanados logo. Então, nem os idosos, nem mesmo os colaboradores do lar. É, tá aí então, gente, olha só, o lar dos idosos, né, está precisando de ventiladores, atenção você que é empresário, enfim, você que tem um ventilador em casa, não usa mais, né, ou quer fazer uma boa ação, quer comprar um ventilador, no vinho, levar lá para os nossos idosos, entre em contato com a direção do lar dos idosos, pode entrar em contato com a gente aqui também, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai tentar ajudar aí a direção do lar dos idosos a arrecadar esses ventiladores, gente, porque está muito calor, tem ventiladores lá no local, conforme o presidente da instituição disse, só que devido ao calor, um só não tem sido suficiente, então se você tem ventilador aí sobrando, quer comprar um, entre em contato com a direção do lar dos idosos de Três Lagoas. Oito horas em ponto, gente, já não dá mais tempo de nada, né? A gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias, eu agradeço a todos vocês pela audiência, nosso muito obrigada pela tua companhia, tenham todos uma excelente quarta-feira e até amanhã. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadoras. E aí